Companheiras e companheiros, agricultoras e agricultores familiares, assalariadas e assalariados rurais, a CONTAG, as federações e os sindicatos convocam você para se somarem junto à grande greve geral no dia 5 de dezembro que vai parar o Brasil contra a proposta de reforma da Previdência. É mentira que os rurais estão fora dessa proposta. Eles ainda exigem a contribuição individual mensal obrigatória para as agricultoras e os agricultores familiares e elevam a idade para os assalariados e assalariadas rurais. Então, nós nos faremos presente nos seus estados, em Brasília, nos seus municípios. Em uma grande agenda, junto às centrais sindicais, vamos parar o Brasil, a Previdência é nossa.